Música 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 Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que sim Bem-vindo ao canal Vida de Casada Vlogs Onde eu compartilho minha rotina de mamãe De vida de casada, né? Esposa Hoje é sábado, eu vou gravar mais um vlog Meu dia, o que eu vou fazer, né? Espero a companhia de vocês Passa no canal da Mayra e Liz Que é a minha parceria aqui do canal, tá bom? Se você quer collab, quer vídeo, quer divulgação Quer que eu divulgue o seu canal Vá lá no Instagram, o link tá sempre aqui embaixo O link, né? Tô sempre aqui embaixo pra você ir lá Vamos conversar comigo pra gente fazer um vídeo junto Vamos? Tem canal aqui, tá bom? Bom, eu já tomei meu café da manhã A Maria também Eu só tomei um leite Com mescau e um pedaço de bolo de laranja natural E a Maria tomou uma mamadeira, né? Tô aqui, né? Não fiz nada mesmo Fiz nada, gente Ó Tem luzinha na pia, ó Realidade, tá gente? Olha aqui, olha aqui, olha aqui O dia lá fora Eu já mostrei pra vocês Só pra ver pra janela Tá lindo, né? Eu fiz uma maca Nessa mamadeirinha aqui Essa tava suja Daí eu fiz nessa Pô Eu falo assim mesmo No começo do vídeo Às vezes Alguma coisinha, sabe? Porque vocês gostam, né? Eu interajo com vocês Eu interajo Com o comentário Isso é uma forma de eu conversar Parece pessoalmente, né? Como disse uma leitora Eu esqueci o nome dela Ela falou assim pra mim Que amo quando eu converso, assim Porque ela É... Como fala? Parece que ela tá Coladinha do meu lado Eu fiquei muito feliz Com esse comentário Beijo Pra essa leitora linda No coração dela E beijo pra todos vocês Que moram dentro do meu coração Tá? E vim aqui tirar mais uma curiosidade De vocês Diariamente recebo no Instagram Direct, né? Me segue no Instagram Se você quer parceria Me segue lá O link tá sempre aqui embaixo Facebook também Pode ir lá me seguir Eita Vocês comentam assim Rafa Você não mora com a tua mãe? Gente Minha irmã Sim Ela mora com a minha mãe Porque é direto Vocês vêem ela no vídeo, né? Deixa eu ver se eu posso fazer um zoom Não Direto vocês vêem ela no vídeo E claro, né, gente Que eu entendo vocês Vocês perguntam se ela é casada Se ela Se o casamento dela acabou Essas coisas, né? Então, gente Ela mora assim com a minha mãe E se ela Se o casamento dela acabou Nem Ninguém sabe, né, gente? Eu sou a irmã dela Mas Nem eu sei Mas é isso, gente Eu vou gravar o vídeo de hoje Pra vocês Tô com o cabelo assim, ó Gente, eu tenho que lavar meu cabelo Ó Urgente Tá muito sujo Ó Tá sujinho, mas tá bonitinho, né? Mas é isso Eu Tenho que limpar minha casa ainda Não fiz nada, gente Eu mostrei no vlog anterior pra vocês A mudancinha que eu fiz aqui, ó Eu mudei Aqui, né? Ai, que botão Pode ficar sem nada Fica lá Ó Eu mudei Tirei as coisinhas Que tava de enxoval Antigo da Maria, sabe? De bebezinho Coloquei Lá no outro guarda-roupa Aí essas coisinhas Que eu deixei aqui, ó Com a Marília Borges Deu beijos, Marília, ó Tá acabando já Tá acabando A gente deixa o outro pra Usa um primeiro pra depois usar o outro Mas sempre eu tô usando isso aqui na Maria Porque ela ama o perfume da Minnie Ama, ama Mas eu uso sempre um Senão acaba os dois juntos E o outro O batom Dela Caiu Depois eu pego Caiu no chão Esse aqui, gente Minha irmã me deu Ó, que gostoso pro cabelo Ele é bem cheiroso, ó Vocês usam esse aqui? Acho que eu já mostrei uma vez Esse aqui, né? Ó Como que ele é? Chique e núltimo É bem cheiroso Esse batom aqui Tem que devolver É da minha irmã Aqui, gente Pega coisas demais, gente Eu fui no casamento Da minha irmã Que emprestei Não devolvi Fazer dois meses Tem que devolver Mas é isso, gente É o baguncinha Roupa de maridinho Gente, essa toquinha Maria Ganhou Olha que dó Mas essa aqui não serve mais Então, tá vendo? Tem que dar na roupa de doação Ali, ó A roupa de doação Tá ali É pra Ellen Magalhães Beijo no coração, amiga Eu não sei se ela vai querer Ela falou que teve o preço do correio Ô, gente Se ela não for querer Eu vou dar pra Pra provar o parque Na minha cidade Mas nem eu sei onde que é Eu tenho que ver Ainda não dei, gente A roupa tá toda linda Eu vou tirar a roupa Do guarda-roupas da Maria Tem bastante Que não serve nela Eu só tava esperando Ela ganhar roupas Para mim poder desvaziar Porque, assim Falei Se eu não ganhar Vou continuar usando Entendeu? Agora se ela ganhar Eu vou tirar pra outras crianças E vai ser mais um monte de roupa Né? Então O preço do correio, amiga Ficou um pouquinho meio caro, né? Porque Aos três que queiram Metade da roupa, né? Daí Tudo bem Né, gente? Mas é isso A hora que eu acordar Eu venho aqui Falar com vocês Aí eu vou arrumar as coisas Arrumar a casa Porque agora eu vou voltar A deitar um pouquinho, né? Porque a gente não é de ferro No mês Gente, olha aqui Vou mostrar pra vocês O negócio Ó A conta da loja Lembra uma vez Que eu comprei as coisas? Comprei No mês De vez, né? Março Lá onde o meu esposo trabalha Eles tem uma loja, né? O patrão Tinha, né? Agora tá com a outra mulher Mas é a mesma coisa O que aconteceu? Gente, olha aqui Quantos que deu as coisas Que eu comprei lá Trezentos e pouco Que caro, né? Olha aqui Um pouquinho de coisa Vestido Calça Essas coisinhas Esse aqui Cuequinha Foi pro meu sobrinho Que eu comprei Tudo isso aqui, gente Tudo nada É pouquinho, ó É muito caro Os preços aqui Um pouquinho, pouquinho Galinha de papo, hein? Aí tem 10% de desconto Cadê? 10% aqui, ó Como o meu esposo Trabalha lá na fábrica Eles tem desconto, né? Então, mais 10% Quase É bem pouquinho Mas tá bom, né? Dá pra comprar um chiclete Quero mandar beijo Nesse vídeo Pazazé Galeno Roseli Almeida Adenire Santos Sueli Marques Ela falou que minha voz Tá diferente Tá não, amiga Minha voz sempre foi assim Rogério Anascimento Edna Maria dos Santos Deus abençoe você Deus conforte o teu coração, né? Jerusa Moreira Adenire Santos Sa... Buk... Bukkart Nome difícil Juju Rodrigues Cleide Santana Nena Borba Roberta Ana Clara Cristina Silva Fátima dos Santos Renata Lopes Edileuza Carvalho Dicas da Achi Rosemary Silva Josiane Mendes E Graça Santos E... Amanhã às 14 Isso foi um beijo de hoje Gente, acabou de acordar Faz pouco tempinho Agora eu vou levantar Acabei de pôr vídeo no canal Tô com essa voz, gente Porque acabei de acordar Daí, ó... Daí, eu coloquei vídeo Se você não assistiu Vem que assiste Pra me ajudar Coloquei um negocinho Pra Maria ver ali Mas... Não tá passando Não, ó Cadê? No tablet dela Minha mãe colocou O vídeo O vídeo Vou ver se você vê Né, mamãe Aí... Deixa o meu celular aqui, ó A Pantera tava segurando o tablet Agora tem que levantar, né, gente? Vamos levantar, né, gente? Eu vou lavar o seu Terapia Hã? Eu não tô sobrindo Deixa eu ter que pôr outra aqui Peraí Não, mamãe Vai arrumar Peraí, gente É que eu volto Consegui passar, gente Agora tá passando Mas é igual a gente Do menininho Tá vendo? Uma vez Do menininho Bora levantar, né? Meninos Já lavei louça Só falta secar a minha pia Eu sempre gravo assim Pra vocês Porque vocês gostam Quando eu não gravo, gente Ai, rapaz Por que você não gravou? Porque gosta, entendeu? É... Aí você capia, ó Aí, gente Tô fazendo um novo teste, tá? Quem é organista Vai me entender Que dedilhado não é fácil, né? E por esse tempo Que eu comecei, né? Como eu tenho uma vez Uma vez Aula na semana Então, né? Eu tenho que estudar bastante Aqui em casa Vocês me perguntam Muito Se é aula particular Ou aula da igreja Gente É aula da igreja Eu já esperei 4 anos Pra entrar Entendeu? Eu não pago A minha professora Ela dá aula particular também Se ano passado Não me chamasse Eu ia entrar Na aula particular, tá? Que leva Bem pouco tempo A oficializar Porque é mais Assim Gente É mais rápido, né? A aula é mais longa Acho que é uma hora ou mais Então Por isso que é mais rápido Então Tô fazendo um novo teste Do quê? A lição que eu tô, gente Tem que tá Com os dedos grudados Assim, tá vendo? Ó Eu tô Eu tenho que fazer assim, ó Si, ré, sol Si, ré, sol Dó, mi, sol Dó, mi, sol Agora que eu tô aprendendo Que eu tô craque Porque eu não tava assim não Eu Um dedo ia pro canto Outro dedo ia pro outro Um se atrapalhava E acabava não saindo nada Mas agora que eu tô craque, ó Si, ré, sol Si, ré, sol Mi Mi Não Dó, mi, sol Dó, mi, sol Dó, mi, sol Tem que ser assim, sabe? Eu vou ligar pra vocês ouvirem aqui Pera aí Ó Não deixo na tomada Porque a Maria É uma criança Sapeca Meu órgão da gambite Ó Ó Si, ré, sol Si, ré, sol Tá vendo? Assim Tem que fazer Mas a mão de cima também Não é só a mão de baixo não Aí tem uma leitora Eu não sei o nome dela Eu esqueci Ela tem um canal no YouTube também Eu esqueci o nome dela Ela falou assim Como que Deus preparou meu órgão? Meu órgão, gente Foi especial Porque teve uma É uma amiga minha Ela tava estudando Mas ela desistiu Tudo Aí ela queria vender o órgão, né? Que tava lá parado Por um preço bacana Não lembro quanto que eu paguei Meu esposo Acho que foi mil reais Que meu esposo pagou Gente, mil reais Um órgão desse Meu Deus do céu É assim Coisa de Deus mesmo, sabe? Aí isso que ficou um tempo Pouco em casa Meu esposo Que tocava a maioria dos tempos Porque eu não sabia Também não queria aprender Porque eu tinha medo De aprender errado E você sabe, né? Eu sou dessas Eu gosto de aprender certinho Gente, eu sou meio assim, sabe? Então Foi Deus Deus preparou sim Irmã do céu É Meu esposo comprou Dividiu em tantas vezes Graças a Deus Pagamos tudo Então não que corvo, né? Graças a Deus Meninas, ó Pia limpa Ó Mesa limpa Eu coloquei esse mamão, ó Dicas, dono de casa Vou botar assim Vou botar assim Esse pedacinho de de bolo, ó Vou botar assim Tem que arrumar o pano O órgão Vou fechar ele agora Peraí, amor Aí Ó, vamos fechar ele O pente não é aqui, né? Ó Vai eu deixar ali o color Tudo certinho Gente, muito obrigada a vocês Todos, né? Porque aquele vídeo que eu fiz de Que eu tinha colocado muito Sabão em pó Dentro da roupa da máquina Vocês me deram dica de vinagre Essas coisas Porque eu não uso vinagre, né? Mas Muito obrigada mesmo De coração A todos vocês Que escreveram comentário Um Cada terço de comentário Que eu amo, amo, amo Então tá bom, gente Muito obrigada Ó Aqui a pia Eu lavei com Um sif Aí Esse polinho aqui, gente Ele fica Tava de molho Na que boa Com sabão em pó Tá? Ele ficou branquinho, ó Aí Eu Também limpei o vaso Aí eu coloquei Que boa E sabão em pó Que boa, sabe? Tá? Não coloquei tanto Só pra o lixo não ficar, sabe? É fedido Porque Gente Lixo aberto Não dá não Quero comprar um que fecha Agora Eu já varri a casa também Limpei o assento Na casa da Maria, ó Agora Eu vou tomar banho Gente Já almocei Aí eu vim aqui na pracinha Com a minha irmã Que viu Se brinca a Maria Ó Ela tá aqui brincando Na a pracinha de sempre Que ela gosta de brincar Quer ajuda? Então vamos Peraí, gente Vocês viraram aí Aí Oi Tão mesmo Gente, os molequinhos que eu cuidei Que eu vou lá pra vocês Estão jogando bola Nem tinha percebido nada Minha irmã que falou Estão lá jogando bola Vem de lanche É o verde E o vermelho Eu tive O vermelho é o Gabriel E o verde é o Gabriel Eu cuidei desde 3 anos São bonitinhos Esse cuidei E quando eu tinha Tive 3 meses de vida Até a idade da Maria Assim Agora eles têm quase 10 anos Faz tempo Acho que devem me conhecer ainda Deixa a mãe subir o take O povo tá jogando bola A Maria tá aqui Oi, Maria Fala, é velho Você falou comigo? Desce? Quer descer? Ajuda Peça ajuda, moça Opa Beijinho A gente é tão lindo Corre, Maria Tá gostoso Fim, vem cá A Maria vai em cada brinquedo Cada brinquedo Ah, sei lá Cada coisa desse Cuidado, filho Vai, cuidado, Maria A mãe ajuda você nesse Tem medo de você cair Vai, coloca o pé Vai, coloca os dois Vai, Maria Vai Tira a mão daí, Maria Tira a mão daí, Maria Tira a mão aí, Maria Tira a mão aí, você vai Vamos empurrar Pronto? Ó a cabecinha, cuidado Aí, é de rodar Tem, chique Amo, é chique Gente, tá engraçado as crianças ali brigando no banco Não É muito engraçado Eu vejo assim que Não tem idade pra brigar Criançada briga Lá, minha irmã Tá lá no final, gente Meu sobrinho Chamei ela pra vir um pouco Assim, ó Aí a Maria veio de carrão, ó Aí na volta A gente vai Eu vou fazer a gente Que dança Que ventinho gostoso Tá? Que dia maravilhoso Que dia lindo Não dá pra ver Tô meio nojo, ó As crianças Tá brigando ali, ó Os meninos que eu cuidei, gente Bebezinho Troquei a fralda daí Sabe? É muito engraçado, gente Ver como eu tô ficando velha, né? Olha o jato, gente É um jato Não, Maria Opa, fica É um jato Fazer o quê? A menina, Maria O que você quer? Onde você vai? Ei, meu bebê Tirei a brusinha da dona Maria Porque começou a fazer calor Ai, que linda que ela ficou Obrigada, amor Oi? A Maria e o João Arrumou uma amiguinha ali, gente Que bonitinha Tá brincando no carrinho O nome dela é Ana Carolina Eu acho Tem seis aninhos Tá andando no carrinho Ela achou interessante Né, Maria? Olha lá, menininha Filha, cuidado Olha lá, o primo Tá amando Brincando esse dia lindo Né, Mari? Olha lá, menininha Que lindo, gente Ei Cuidado, filha Mas o menino Tá brincando, linda Gente A bola caiu aqui Peguei a bola Deu um chutão Assim, ó Foi para lá Ela não é uma mão desse Não é a Maria A Maria A Maria tira a brusinha Olha a menininha Ele que senti Fofo, que isso Gente, ela é grande Pro carrinho Daí ela vai montar As perninhas dela Não dá pra cuidar Olha, gente Que legal O risco, ó Ver esse no céu, ó Opa Olha ela aqui Oi Fala Tá grande Tá grande? Vai que vai semear um pouquinho Né? Cuidado aí Olha sua amiguinha, João Você colocando o obstáculo na frente? Mãe Cuidado, filha Mãe Oi É minha amiguinha Ah, sua amiguinha? Qual o nome dela? O nome dela é Ana O nome dela é Ana, Maria? Ana Carolina Eu acho Uh, vamos sair Que calça vindo Lá vem o carro Uh Olha o João Pedala, pedala Uh, isso Forte no look Vai Olha os crianças jogando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, João Vai, João Cuidado de passar no teu dedo, filho Passar no teu dedo Levanta Vale o tempo, filho Vai passar no teu dedo Ah, Sopim Pedala Bala Vai Vai, filho Que chique É, o moleque jogou Pendurou o tênis Gente, tô aqui no campo Peraí, tô arrumando Aqui, ó Se os piadas queriam jogar bola Vai, vai se trovando aí Falei que vou pegar a bola Dei e ficar jogando Aqui, ó Gente, olha lá O que os piadas fazem? O tênis Ih, se embaçou agora O tênis pendurado ali Que é negocinho preto lá, ó Jogaram ali com o cardápio Não, João! Meu Deus Taca com a minha cabeça Machuca o coração da tia Já saca com a sua cabeça É Imagina Os pedrinhos aqui Machuca, moço Fica cansado Todos desejando jogar futebol Minha mãe não vai deixar agora O campo é nosso Tô brincando João, tá cheio de ir com o bichinho aí, ó Cheio de bicheira Né, Maria? Onde a Maria vai agora? A menininha tá linda, gente, ó Cuidado, Fih Tá ali no carrinho, ó Cadê? Cadê, ó? A Maria A mulher que ela arrumou mais Amigos pra jogar bola Pra brigar, gente, ó Olha lá Olha lá Eles arrumaram mais amigos pra brigar, ó Só vão dar risada, ó Vamos ver, jogar bola, Maria? A Maria não pode ficar perto Não é bolado no nariz Vamos? Quer ir na grama? Quer ir na grama? Mike, o que que é? Onde você tá agora? É isso? É grama? O que que é? Pode ir Eles não podem jogar Futebol, eles vão jogar bola ali Estou indo Ah, boneca Cuidado, filho Ah, molequinho Moleque é terrível, né, gente? Não sei se você vai jogar bola, não Olha nem que vocês estão com bola, não Vai, Maria Espera, mamãe, meu anjo Gente, o campo desse só pra nós Nós é top, né? Tô brincando, nós vamos jogar bola Vai nada, sei lá Não sei Vamos lá, que estou com frio Frio não, calor A menininha tá gostando da nossa amizade, gente Viu? Nós somos amigas Nós somos doces igual mel É, Maria, né? Só mudou assim igual mel Quando você vai? Vai, vai para o leão Cuidado, cuidado, João Vem aqui, amor Sim, vem aqui João Sobra o leão Vai, pera Amiguinha Vem, João Mas esse leão já tá antigo, já Tem que apagaçar ele Espera Vai, Marinha Nossa, quer ver o caminhão E a Alta empacou lá no meio do caminho Vai andando Olha o Marinha Ah, gente, então vai ser lá por causa dele Por causa dos menininhos que cuidar Tem pacoi Vamos lá Você tá machucado Quer que eu te segure? Não, pode deixar que segure Vê se consegue voar aí, mãe Ajuda o mamãe, velho Você consegue, mãe? A mãe ajuda Gente, tô usando isso aqui, ó Pra passar uma chupeta do Marinho Tô falando baixo Ó Esse aqui Eu passei Ela não quis nem saber Aí eu vou encerrar o vídeo por aqui Que já A memória já era, ó Ó como que fica Ela não quis não Vamos ver até que hora Que ela não vai querer Próximo vídeo eu falo Com meu sobrinho também, ó Colocou aqui Eu não queria saber Tô vendo desenho Tá vendo desenho, né? Cheiroso Maria tá lá ajudando a Titi Manda E aí